A pastora Bruna Lima, do Ministério e Assembleia de Deus, semeando a palavra de agronômica, precisa de contribuição para auxílio a uma cirurgia para a retirada de um câncer no rim que ela terá de fazer. No dia 19 de dezembro de 2023, dia de seu aniversário, foi realizada uma ressonância magnética com contraste onde apareceu o tumor maligno no rim direito, onde tinha o nódulo suspeito com 2 cm em uma região delicada. Na consulta do dia 10 de janeiro com o urologista, descobriu-se a malignidade e também a cirurgia robótica, que terá de ser feita de forma urgente e custa 58 mil reais. Foi através de exames, que foi primeiro a ultrassonografia, aí depois, ali a gente descobriu as pedras, descobriu que o rim era dividido, o rim esquerdo, e no rim direito tinha somente uma pedra e uma mancha. Nessa mancha, a gente foi mais a fundo, foi para a tomografia e a tomografia já identificou o nódulo suspeito. Depois da tomografia, foi para a ressonância e daí identificou um nódulo, que é um tumor, é específico ali, diz os nomes, né, tudo certinho, e com 2 cm no rim. Cirurgia com urgência e somente a robótica. Outro tipo de cirurgia não consegue, sabe, tirar a precisão do tumor ao redor, então é bem de risco daí outro tipo de cirurgia. Que é aquela por vídeo, né, que eles dizem. Não, o SUS não cobre essa cirurgia, porque é cirurgia robótica, né, e é com urgência. Então o SUS não consegue cobrir isso, talvez até conseguiria, mas daqui muito tempo, e até lá já prejudicou bastante. Estou muito rápido, até eu não queria exposição nenhuma, porque a gente foi acostumado assim desde pequeno, né, Mas, infelizmente, a gente tem momentos que precisa das pessoas, precisa da ajuda das pessoas, e eu penso que Deus, Ele sabe todas as coisas, e talvez tem que ser assim. Qualquer valor, desde o mínimo até o máximo, ajuda muito. Tem pessoas doando 10 reais, 5 reais, só que eu penso que somando é o que vale a pena. Tchau.